Tudo bom, continuando a nossa game play, do Genshin Impact e também dando inicio, a missão lendária do Zhongli é o que temos para fazer no game, no momento vamos dar inicio a ela, ele se encontra em um barco para ter acesso a ele, é vindo neste lugar, e falando com este barqueiro e agora, é só dar inicio, aos diálogos e agora, é um grande valor para fazer isso e eu falo sobre o Genshin Impact mas você também tem que falar sobre o Genshin Impact esse cara é o Genshin Impact e eu tenho um grande valor para o Genshin Impact e eu tenho que ser um professor de pesquisa e eu tenho que ser um pouco de pesquisa e eu tenho que falar sobre o Genshin Impact e eu estou falando sobre o Genshin Impact O que é isso? Por exemplo, a linhue é um prêmio que se organiza o prêmio antes de ser um prêmio, e aí... Não, 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 não é tão simples, como você conhece, o prêmio é um prêmio de um prêmio. Agora, o prêmio é um prêmio de um prêmio. O prêmio do prêmio é um prêmio de um prêmio. Então, eu vou mostrar o seu prêmio de um prêmio de um prêmio de um prêmio. E aí, o prêmio de um prêmio que se transformou com o prêmio e um prêmio de um prêmio. Um prêmio de um prêmio? Não, se você quiser comprar o meu prêmio. Por exemplo, se você quiser usar o prêmio e um prêmio, ele é um prêmio de um prêmio. E aí, o prêmio de um prêmio é um prêmio de um prêmio. Eu acho que o prêmio é um prêmio de um prêmio. E aí, o prêmio de um prêmio de um prêmio, por que não tem o prêmio de um prêmio? E aí, o prêmio de um prêmio. E aí, o prêmio de um prêmio de um prêmio. E aí, o prêmio de um prêmio de um prêmio e um prêmio de um prêmio. E aí, o prêmio de um prêmio e um prêmio. Eu quero saber sobre o prêmio de um prêmio. Eu quero saber se você quiser. E aí, se você quiser? Não é, mas... Eu acho que você também tem um prêmio? Eu acho que é um prêmio. Eu acho que você quiser. Eu gostaria de um prêmio. E aí, vamos lá. Eu acho que... Tchau, tchau. 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 É bem legal, vamos conhecer mais um pouco da história do Arconde Geo, e também, sabendo das histórias, que ele realmente é muito forte. Tchau. 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 Dinha um corte para chegar mais próximo do objetivo, que seria eliminar todos os inimigos, para liberar aquele baú, para não ficar perdendo tanto tempo aquilo no jogo, porque é com uma aberta, já deu para entender, vamos enfrentando tudo, para pegar os itens que os inimigos deixam para nós, que utilizamos para evolução, esse cara de escudo, é o mais chato, mais atualmente no game estamos acostumados, é bem simples eliminar ele agora vamos no baú, e pegando os itens aqui estamos indo para a segunda localização, que fica atrás dessa pedra, bem no meio da água só que temos esses Slimes perto, para eliminar, ainda me congelo não, 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 não. o que é isso? eles, como se fosse aqui? o que é isso? no meio do lado, a força de energia mas, o que é isso? 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 de tudo interessante, temos esses inimigos que normalmente só enfrentamos eles no Oceanid temos uma noção básica de um dos deuses, que está aprisionado nessa área, por que é o deus da água são chatos para caramba acho que ele explode no final se não estou enganado é isso mesmo beleza não 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 mas não 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 O que é isso? interessante, vamos fazer uma exploração, onde tem um selo enorme, que não sei para que serve O que é isso? 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 ok, temos uma localização marcada, vamos voltar até lá nessa parte, precisamos acertar o selo, deixa ver a posição certa, afastei um pouco a câmera vamos ter que tirar um dispositivo para o outro vamos ter que tirar um dispositivo para o outro o outro? sim, eu vou te dar um aqui? ah, tem uma nova ferramenta que se transformou isso também tem uma relação para saber o que eu fiz, eu fui contratando uma pessoa que fez o que eu fiz O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 É só para atrapalhar mesmo Então vamos, seguindo com a ativação dos pilares eu não entendi muito bem, a dica do Zong, vou fazer na ordem, para ver se vai dar certo esse aqui é o segundo, terceiro, e agora o ultimo, não dá para acertar aqui não pronto pronto agora nós precisamos voltar lá no lugar E aí O que é isso? 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 finalizamos mais uma parte da missão, e no próximo, continuamos com ela